A Digger V2 é um dos melhores remakes que a Takara Tomy já fez no Beyblade Burst. Senhoras e senhores, isso aqui pode ser um remake de Baku Tenchute, mas ele consegue lutar de igual pra igual até contra a Beyblade Burst B.O. Vindo junto aqui com uma V-Gear pra você ainda complementar os seus combos e ainda com a Support Parts que imitam o mesmo jeito que o Bey antigamente funciona, é hora da gente analisar o novo Bey do Rey. Vamos lá! Chegando agora no nosso unboxing, a camada de energia da Digger V2, gente, um dos melhores remakes agora em Beyblade Burst. Quanto é que essa camada pesa? Temos aqui ao todo 21.9 gramas e graças a sua Support Parts que vem aqui embaixo, seu poder de ataque é imenso. Outra coisa muito boa dessa camada de energia que sua mecânica de antigamente está preservada, porque a Support Parts pode ser removida. E você pode utilizar ela de mais uma maneira. Porém, na minha opinião deste que vos falo, é melhor utilizar ela o tempo todo. Porque quando você vai pegar, por exemplo, um disco de Forge de Dynamite Battle, você vai ficar com esse vão gigante, ó. E aí aqui é uma vulnerabilidade pro inimigo te pegar, sem falar que a camada de energia tá mais leve. Por isso, eu recomendo você ficar utilizando ela o tempo todo, que aliás, tem até alguns adesivos na parte de baixo. Colocando ela aqui dentro, só se apertar aqui, deslizar, já era. Quando você chegar com o disco de Forge ADB, ó, o vão fica tampado, ó. Então é muito melhor pra Digger, fica bem melhor pra você e o seu como não fica com essa vulnerabilidade. Disco de Forge Over, inclusive, que é o que vem com essa Digger. Vem pesando aqui ao todo. Temos aqui 32.8 gramas. É um dos melhores riscos de Forge de Dynamite Battle, um dos mais pesados. Sua distribuição de peso aqui, igualmente, pra todas as direções. E redondona do jeito que ela é, junto com o formato aqui da Digger, ó. Fica todo mundo aqui fechadão e equilibrado, deixando esse remake ainda mais poderoso. O Over aqui não tem erro em qualquer combo que ele vai, ele faz muito bem o seu trabalho. E agora nós temos a ponta Wedge Dash, gente, que vem com uma V-Gear que não encaixa nela, mas conseguir gear sempre é bom pros nossos Ventures e Adventures ficarem ainda mais fortes. Tanto é que essa ponta pesa, inclusive, nós temos aqui 7.2 gramas. E, novamente, a gente tem um remake vindo com Wedge. Esse aqui é o Dash, que é vermelho, tem mola dourada, dá uma maior proteção contra o Eclosan pro nosso Bey. Mas lá no remake do Burning Fenix, era o Wedge vindo novamente. A ponta Wedge Dash também vem com adesivos novos aqui embaixo, fazendo referência a Custom Metal Change Base, que era a base da Digger V2 Live antigamente, trazendo outra referência de como eram os Base da época Bakuten Shoot. O metal da ponta Wedge, infelizmente, ele é oco, ele não é recheado por completo. E se ele fosse, essa ponta ia ser muito mais perigosa. Mas, pelo menos, uma molinha dourada aqui e seu encaixe vermelho, Eclosan na Digger, vai ser um pouco mais difícil da gente ver. Vamos agora montar a nossa Digger e ver a posta do encaixe. Temos aqui a camada de energia com seu suporte, partes e adesivos aqui embaixo. Risco de Forge é over. Ponta Wedge Dash, que também tem adesivos aqui embaixo. E, ó, lá vem ela, Digger V2, com uma força até que padrão aqui dos seus dentinhos nessa ponta Dash. E ela vem pesando aqui ao todo. Nós temos 62.5 gramas. Vamos comparar com as outras Diggers pra ver o quanto que ela cresceu. Ó, a Digger S tem 33.5. Depois aqui, ó, Digger F, que a Digger própria já foi prêmio, diga, num booster, ó, 39 gramas. Aí depois, a Digger V, aí tá aqui, ó, com 47.2. E aí, novamente, ó, pra ficar a referência completa, 62. 62, como a Digger ficou pesada, gente. Essa camada de energia tem uma Operatech muito bom. Consegue enfrentar os Bs de Dynamite Battle e BU. E agora eu vou levar ela pro Bay Stage pra você ver como ela luta bem. E precisa de um Light RIP. Ultimate Valky, ele tá no campo. Vem agora a Digger também, galera. Olha a borracha enfrentando aqui. Grandes impactos do Ultimate Valky, mas a Digger ali, ó, tá vivíssima, gente. Um remake de Baco tem chute conseguindo enfrentar o Valky e ganhando com o giro de sobra. E precisa de um Light RIP. A Digger V2 agora vai enfrentar a Digger S, gente. A gente vai alternando entre os novos Bs e também o histórico das Diggers, ó. Olha a diferença de como os Bs foram crescendo, gente. Vindo aí com o seu Heavy e com o seu Fusil, o Tigre não desiste, ó. Mas Digger V2 vem sendo fácil. E precisa de um Light RIP. Olha aí, gente. Já que o Game of the Dragon vai ser lançado em breve, Pois bem, vamos colocando aqui o Tempeste e vai enfrentando ali a Digger. E lá vai ela, ó, com um Over que não tem vão graças a suporte partes. Vai batendo, Charging Metal consegue fazer alguma coisa, ó. Não consegue. E fez o Zoom Light RIP. Agora a Digger V2 vai enfrentar a Digger F. Que afinal também era, diga, num booster. Ela por si só era o prêmio. E agora vem, ó, duas Diggers de ser tirada na sorte. Como é que faz, ó, Zero e Xtend enfrentando o Over ainda mais pesado e o Edge. E novamente, ó, Digger V2 vem sendo. E precisa de um Light RIP. Guilty Longinus está no campo. Digger V2 também. Já que a gente fala tanto do Operatec dessa Digger, Vamos colocar o Rei do Operatec. Longinus com os seus metais. No Carme Metal Destroy, lá vamos nós. Os dois aí da ponta reforçada do encaixe metálico, outro do dash. E olha só o que acontece, gente. Ferozmente, aguentando um Longinus sem problema nenhum. Vamos ver quem é que sobrevive agora. Metal Destroy, não acredito, gente. Finalmente, empataram. E precisa de um Light RIP. Digger V normal. Digger V2. Vamos lá. Novamente aqui. Essas Diggers estão raras, batalhando. Digger V já teve aí até algumas versões de Recorres aparecendo em Ranambulsa. Eu que lembro bem. Teve um verde dele. Mas aqui, ó. Digger V2 vencedora e eclodindo. E precisa de um Light RIP. Olha aí, Aquiles. Que parece que já está vindo aí, mas em breve. Vai ter aí uma Gear. Essa aí a gente tem certeza. A Gear apareceu junto com aquela foto da Digger. E aqui estamos nós. Enquanto esse novo Aquiles não vem, vamos ver o que ela consegue fazer contra a Digger. Mas ela leva a vitória tão fácil. E tem os Zoom Light RIP. Olha aí o Greatest Rafael. Olha aqui, Digger V2. Vamos lá. O Eddash feitando o High X3 de Plus Dash. Jogado pra trás. O Eddash subiu. Em breve, as Aureolas do Greatest Rafael já vão subir. Só está esperando. A mordida do Tigre que já está chegando, ó. A Aureolas lá em cima subiu. Os dois Bays utilizando o disco de Forja Over, inclusive. Está pegando por trás. Atenção, gente. Olha por muito pouco. O vitório do Rafael. E Jesus, um Light RIP. Olha aí o Astral Spray Gun. Light RIP. Mais um B do disco de Forja Over, senhoras e senhores. E vocês podem ver que diferente quando a gente pega o Remake e coloca contra os Bays assim, normais, que fica eclodindo direto. Vocês estão vendo como a Digger está aguentando aí. Sem problema nenhum, gente. A gente está lutando de igual para igual, overs raspando. E a Digger até ganhou do Spray Gun. E Jesus, um Light RIP. Lá vai Divina Ibelial para o Factor Gage de All Might. Minha combinação favorita. E agora lá vem a Digger. Olha aí, All Might. Está enfrentando o Ray. Olha o impacto grande. Conseguindo jogar um Bey desse peso lá para trás. Olha aí, gente. Conseguindo enfrentar novamente. Caindo no chão, ó. Digger vencendo. E Jesus, um Light RIP. Vai agora o Fafnir. Let it rip. Digger V2. Vai enfrentar o Borrachenta aqui do Bey do Free. O que é que ele vai aprontar agora? Tapered e Kick. Kick esse, inclusive, que finalmente conseguiu um recolor nesse Gundam Booster. Olha aí. Os dois ali no meio. Esse ataque querendo perfurar a gente. E, inclusive, como vocês estão vendo aqui, a gente está sempre utilizando os support parts. Porque sem ela não vale a pena. A Digger fica muito fraca. Não recomendo. E agora vejamos quem é que vai sobreviver até o último dos giros. Quem vai prevalecer, gente? Não. Eles empataram. Eles empataram. Porque teve o Over de um lado e o Tapered com o Kick do outro. E Jesus, um Light RIP. Aí, ó. Prominence Fenix, Light RIP. Mais um adversário de Tapered. Vamos ver se a Digger vai conseguir tirar esse Prominence Shield. Já está ali no meio. Metal Universe vai se aproximando. A galera, inclusive, perguntou sobre os Metal Universe no Chanker Bills. Galera, fica raspando muito. Então, vale muito a pena. Fica bem parecido com o Yard. E olha só. Será que vai conseguir, atenção, o Digger? Ganhar num Bey desse tamanho? Eita. Avisa pra Digger que a Digger chegou. Essa Fenix aqui já era. E Jesus, um Light RIP. Vem agora. Tinha o Kerbeus, Light RIP. Os dois aí estão de ponta nova reforçada, né? Yard está com o Dash. O Ed está com o Dash. Olha só como o Remake de Bakuten Xuxi está conseguindo jogar o Kerbeus pra trás. Só cuidado pro disco não raspado no chão, viu? O Ed agora afastado lá em se perdeu o giro. Jogou o Kerbeus pro chão. E é a vitória da Digger V2, gente. Eu tô falando pra vocês. Essa Digger aqui pode ser um Remake de Bakuten, mas consegue enfrentar de igual pra igual os Bs de Beyblade Burst DB e de BU. Curtiu a Digger V2 e quer ver mais Bs de Bakuten evoluídos? Pois aqui do lado a gente tem a Dranzer V2 e a Dragon V2, galera. Falta só a Draciel. Aí todas as Blade Breakers vão estar ainda mais poderosas. Não deixem de se inscrever aqui no canal, galera. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.